A polícia civil prendeu um dos estelionatários do caso da compra de pneus. Os golpes foram aplicados em diversas borracharias de humorama. Na tarde de quarta-feira, várias vítimas foram até a delegacia de polícia civil para fazer o reconhecimento do estelionatário, que foi preso em sua residência em Alto Piquiri. De acordo com a polícia civil, os valores variam de mil a cinco mil reais. A maioria dos cheques é de uma agência bancária de humorama. Pelo menos sete comerciantes foram vítimas. O alvo principal eram as borracharias da cidade. Na verdade, nós já estávamos atrás do Silvio, desde que ele aplicou os golpes aí, nas conversas com as vítimas, pela descrição que eles forneceram e pelas investigações feitas, nós já tínhamos a identificação do Silvio como sendo um dos envolvidos no golpe. E aí ontem ele foi preso lá por estelionato em Alto Piquiri, foi trazido até aqui à delegacia e aqui ele foi reconhecido pessoalmente por todas as vítimas que caíram nos golpes dele. Uma vez reconhecido, ele foi para a interrogatória em cartório, não quis falar nada, disse que vai falar somente em juízo, não quis falar aqui na delegacia, mas para nós é irrelevante que ele não tenha falado nada aqui, porque nós vamos continuar nas investigações e apurar agora os outros elementos que estão envolvidos com ele, que tem mais gente que a gente vai pegar também. Já pegamos o Silvio, vamos pegar os demais envolvidos. A suspeita é que o estelionatário começou a agir ainda no ano passado, quando a primeira vítima recebeu o cheque em julho de 2018. O golpista chegava, comprava os pneus e pedia para alguém buscar a mercadoria diretamente na borracharia, realizando o pagamento sempre com cheques. Desde que a Polícia Civil de Humoarama tomou conhecimento do golpe, as investigações já iniciaram a fim de solucionar o caso e prender os suspeitos. Uma das pessoas que adquiriu esses pneus já foi identificado e vai ser indiciado igualmente por crime de receptação, embora seja empresário aí, vai responder da mesma forma pelo crime de receptação. A investigação deve seguir, já que ainda pode ser possível identificar receptadores que compraram os pneus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto